Fala galera, me escutei o que que fala dentro dessa vez, aproveitei vocês muito divertido de Heróis do Amanhã Essa série que vocês vão programar, então eu vou deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram Que vão estar aparecendo aí na tela agora, nesse certo momento, gente, então vai lá, me segue, me segue, me segue, pronto, gente E também tá rolando uma aposta no canal que é o seguinte, olha só, se a gente pegar 100 mil inscritos até dia 1 de março Eu vou pintar meu lindo cabelinho de vermelho, então se inscreve aí e manda pra algum amigo que é rapidinho, você vai mandar E prontinho, 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 e mandou, e prontinho, gente, olha só, hoje estamos aqui no vídeo Porque é o seguinte, olha só, tá vendo aqui a nossa base, então, ela tá meio vazia, né, vocês tão percebendo que, tipo, ela tá sem nada Né, Richard, você concorda comigo, meu amigo? Se sim, você solta a linguagem pra fora É, 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 solta a linguagem pra fora, amigo, é, ele não soltou a linguagem pra fora É, eu acho que, sei lá, deve ser sim, deve ser sim aquilo ali Então, gente, olha só, aqui, aqui por cima também, tá com muita pouca, é, decoração Ué, amei, 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 além de tá fazendo uma armadura aqui Tem, calma aí, é, é, esse negócio aqui tá É, meu Deus do céu, calma aí, deixa eu dar uma olhada, deixa eu colocar essa armadura aqui Ô, meu Deus do céu, não é, não é armadura? Não é armadura, mano Eu tô ficando bravo Cadê minha pintura? Meu Deus do céu, eu, 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 acho que eu deixei... Ah, oi, que que é você, meu amigo? Eu sou o super peão Super peão? Sim, porque largar de ser mod, de ouvir modão, de ser peão, não deixo, não Ué, xiii Você tá cantando aquela música lá, famosa? Largar de ser peão Não, 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 pra, pra cantar essa música aqui, meu filho, meu amigo Calma, 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 cadê o Tiff? O Tiff, eu abduzi ele Você abduziu ele? Como assim? Você é um alienígena? Não tô entendendo isso aí Eu queria saber mais do Tiff, não, eu falei, Tiff, é hoje aí o que eu vou aparecer nessa série E mandei ele embora, eu falei, tchau, pronto Tá bom, então Ó, pra quem não sabe, o Tiff, ele tá viajando, tá ligado? E aí, a gente veio aqui, e aí eu tive que chamar o Gustavo, amigo dele, né? Inclusive, e aí, Gustavo, meu amigo Você sabe a data de aniversário do Tiff? Eu sei Qual que é? Vai, 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 essa aqui é o desafio Por que que tem senha? Hã? Por que que tem senha? Então, a senha é o aniversário do Tiff, cara, você descobre Ah, eu sei o aniversário do Tiff Então vai, coloca ali, então Deixa eu mandar um WhatsApp pra ele Ah, você não sabe, amigo A aniversário do Tiff é dia 24 do 3 Não fala que eu vou acertar, põe lá Não, agora que eu falei, tá fácil, né, amigo? Gustavo, calma, calma, vamos continuar, meu amigo É, 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 senhor herói Lampião, entendeu? É o seguinte Não, 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 me respeita É pião É pião? Lampião é nordeste Desculpa, amigo É o seguinte, olha só O vídeo de hoje A gente veio aqui pra fazer o seguinte A gente vai fazer Meio que uma máquina de fazer decoração, vamos dizer assim, né? Chamada decobente, né? Que é o seguinte Ela serve pra gente decorar a casa inteira E, porque caso você não tenha visto O Lampião Não, epa, falei errado de novo Você me respeita Ô pião É o seguinte A nossa casa, ela tá muito vazia, tá ligado? Pra uma casa, assim Na verdade, não é bem nossa casa Ela é bem A base A nossa base, entendeu? Ela tá muito vazia E aí, eu queria colocar algumas coisas nela Porque, já que ela tá muito vazia, entendeu? Eu queria colocar algumas coisas Pra ela ficar mais bonita E ficar mais na moda Você entendeu? Compreendeu, meu amigo? É, lógico que eu compreendi Pera aí Em um minuto eu vou lotar essa casa aqui Deixa eu achar umas vacas, os porcos ali Que? Não Vaco! Vaco! Eu vou te matar ele Ô amigo, eu vou te matar se você Meu Deus do céu Eu coloquei o Hulk até Ai, Deus do céu Deus do céu Que isso? Eu sou o Hulk, rapaz Se eu sair de perto Sou bravo Tira meu capacete de Hulk aqui, ó Desvirei o Hulk agora Ô amigo, não Não chama essas vacas, essas coisas, não Eu sei que você é um cara fazendeiro Essas coisas da roça Mesmo assim, não é por causa Que você tem que fazer isso, meu amigo Olha só, Gustavo Pra gente fazer isso Eu já precisava de corante E Em off Eu já, sorte que eu já peguei corante, meu amigo Olha só a corante Em que minuto Já pegou muito? É Eu peguei 28, tá ligado? É, lápis azul Peguei 23, essa rose head Peguei É 32, esse cactus green É Aí vai, tá ligado? Peguei esses daí E É ir por diante Sim, sim É ir por diante, meu amigo Pra gente fazer esse decobade A gente vai precisar Pegar clay Clay E Fazer uma crafting table Crafting table, né Eu tenho uma aqui, tá ligado? Eu posso pegar ela aqui, ó Já tem uma crafting table, já E agora o problema É a gente fazer A Pegar A clay, tá ligado? Então pra isso Eu vou ter que sair lá fora Pra pegar essa clay É, meu amigo Você vai ter que esperar aí Porque você não tem armadura E eu não confio em você Pra dar armadura pra você Entendeu, meu amigo? Por que me dá armadura? Eu quero ser My name is Batman Não, não, não Você não tem que ter Mas que chuva ruim, meu amigo Meu Deus do céu Essa chuva aqui é muito chata Mas tudo bem Olha só Eu estou colocando aqui A minha Meu traje ali Do meu Lurquete Calma aí É Nossa, o Luke tá nervoso Você comeu muita folha esse dia? Ah, rapaz Muita flor? Muita folha Tá verde Ai, ai, ai Calma, calma Calma Essa chuva aqui Tá me pegando toda hora Tudo bem Eu vou Estou indo aqui, meu amigo Não, não O que ele não come folha, meu amigo Ele come Ele come carne Carne? É, carne, ué Ele deve comer carne, eu acho Acho que não Se ele tá verde Ele come folha Agora se for o Iron Man Ele come carne Ah, então você que é coisa de pele Você come pele Então, é isso? Não, eu como couro Não, você não come couro Eu como Não, não Lógico que sim Você é muito estranho, amigo Eu nunca conheci ninguém que come couro Mas se você come Oh, o Duroquete tá conseguindo achar O bom que é fa... Eu encontrei o parente do... Do Ever Do Richard, quer dizer E aí, meu amigo Primo do Richard Richard, você viu que o Richard não está mais entre nós? Como assim? Gustavo Se você fez algum mal pro Richard Eu juro que o Hulk Eu juro que o Hulk Ele vai ficar bravo Ele vai te dar tanto soco Que você vai passar o 2019 na maca Calma, eu tô resolvendo isso Eu tô falando, eu tô falando Se eu encontrar e o Richard não estiver aí Se eu voltar e o Richard não estiver aí Ele vai ficar bravo Ele vai ficar bravo Ele vai ficar bravo Não, calma Não, calma O Richard tá vindo embora já Nossa, e vai Vim embora? Eu não tô entendendo Essa só gira aí, amigo Essa gira aí Eu espero que seja uma gira isso daí Que o Richard esteja aí Tipo Que ele esteja do bem E você esteja cuidando dele muito bem Porque o Richard é tipo meu filho pra mim Não, lógico Eu não fiz nada Deu de mal pro Richard 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 Olha o Richard aqui Ah, o Richard tá aqui em cima Como é que ele subiu até aqui? Tá aqui em cima, o Richard? Tá Como é que ele subiu até aqui? É porque ele queria ficar perto de mim Tô indo embora já Solta 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 Eu vou te dar tanto maritar Solta o Richard Meu Deus do céu Não, pera Não, solta o Richard Por favor, por favor Vai ficar aqui com o Richard então É, ó Porque ele ama Ele me ama Ele me ama E você não tem que trocar Você não tem que mandar ele embora Ai meu Deus do céu Ele vai embora por conta própria Você viu o Richard 2? Richard 2? Sim, aqui Você tá doido, amigo? Não tem Richard 2, não? Eu fiz um Richard 2? Não sei O Richard, ele é único Não tem Vem com essa não Porque o Richard Não tem como fazer outro dele Ele é só... Não, não O seu é do Paraguai O meu é original É, não vou te falar nada Não vou te falar nada Porque você é louco Você é louco? Tô vendo que você é muito louco Da cabeça Calma aí Não sou louco não Cadê? Você é louco Aqui, ó Aqui, ó Isso aqui que é Eu vou te falar aqui, ó Com voz de lardura Esta é a famosa fazedura de decoração Só colocar o elemento X Exatamente A gente tem que colocar aqui, ó Esse negócio aqui Pra dar clay pra ele Beleza E aí eu coloco Isso pra dar tinta Isso aqui pra dar tinta também E isso pra dar mais tinta Pô, deu tinta aqui E agora? Dá pra fazer um cavalão Sim, dá pra gente fazer Tudo Mas, ô Gustavo, não pega nada não A gente tem muito pouco, tá ligado? Então a gente tem que pegar O que der pra gente fazer Pera aí Vou até fazer aqui alguma coisa Bom, então Me explica aí Porque eu já fui fundador de Uma empresa de arquitetura e urbanismo Vou só falar comigo Eu sou o bravo Então tá bom Então você tá falando Ok, ó Eu vou fazer uma cama Primeiramente pra mim Uma cama bonitona Da moda Uma cama da moda É Deixa eu pensar mais O que eu posso fazer Uma base Ela tem que ter um computador Vou fazer um laptop E tem que ter a mesa do laptop É verdade, verdade Você tá muito correto Você tá muito correto, amigo A mesa do laptop Olha só Aqui tem cheio de coisa Tá ligado? Eu vou botar esse hack aqui primeiro Ah, beleza Ah, beleza E Migo Oi Você fez a mesa do laptop? Eu vou fazer Calma aí, calma aí Não, não Eu já fiz já uma mesa Tem certeza? Sim, 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 amigo Pode ser feito errado, amigo Por quê? Porque tem que É a Wood Desk Que é a mesa Não, mas Eu fiz outra Quer que eu faça ela pra você? Não, por favor Senão vai gastar tudo Ah, não, não O que você pode fazer? Pode fazer Depois a gente pega mais Eu peguei Tá bom aqui, ó Dá pra mim, dá pra mim E tem que fazer uma cadeira também Não, não, não Você tá querendo gastar todas as minhas coisas, meu amigo Dá pra mim, dá pra mim Toma Olha só Por enquanto A gente não tem tipo Um lugar certo De colocar essas coisas, entendeu? A gente vai colocar Na hora que a gente tiver A Torre dos Vingadores já Certinho Tudo feita já Meu Deus do céu Gente, que ofensa foi essa? Ele chegou e falou Eu vou ser o Batman Na Torre dos Vingadores Eu não posso ser o melhor Que eu gosto, não Se você era dos Vingadores Você tem que ser um Vingador Não Não, mas eu sou Marvel Eu não sou DC Mas o Batman é da DC É, eu sou DC Eu não sou Marvel Você falou Meu Deus do céu Eu não falo nada Eu não falo nada Ele é muito louco esse cara aqui Meu Deus do céu Eu não tô entendendo mais nada Eu vou fazer uma cadeira aqui Pra mim aqui Enquanto isso Eu vou pegar essa cadeira aqui Essa Oden aqui Pronto Peguei aqui Vou colocar ela aqui Nossa, ela é um pouquinho grande Ela é um pouquinho grande, amigo Ai, não é uma cadeira Eu me enganei Isso aqui é um banco Ela é uma mesa Não é uma cadeira Meu Deus Amigo Deixa eu fazer a cadeira pra você Não, não, não Calma, eu vou fazer o seguinte Olha só também Eu vou pegar aqui Colocar aqui Colocar aqui Fiz o meu sofá Pera aí Agora eu vou deitar na minha cama aqui Pra me dar spawn point aqui Beleza Certo Certinho E aqui É meio que o meu sofazinho Tá ligado É Não ficou tão bom assim Não ficou tão bom assim, né Mas o jeito de É Eu tô confundido Pronto, amigo É isso Ô, louco Isso aqui não é uma moda É Isso aí é muito desenvolvido Isso aqui, pelo amor de Deus Isso aqui é muito bom Não, não, não Isso aqui eu gostei, rapaz Aqui O que? O que? Mesh Laptop Meu Deus Vai ter até um calor Além pra te acompanhar Aí, ó Ô, louco Meu pô Pô tocou Pô tocou Pô tocou Pô tocou Olha só Agora, Gustavo O jeito vai ser A gente decorar A nossa base inteira Até, tipo assim Vai decorar o que tem Pra decorar, tá ligado? Porque não tem muito Lugar pra decorar aqui Porque a gente tá morando Num lugar muito pequeno Um lugar muito É Devastado, tá ligado? Muito Quaze Muito Exatamente Igual eu Então Aí, aí A gente vai É Tem que pegar alguns minérios Tem que pegar alguns corantes Pra gente fazer Essa decoração Então Vamos fazer o seguinte Olha só, Gustavo Quando a gente pegar tudinho E decorar tudo Eu volto aqui pro pessoal Pra mostrar tudo Como ficou Entendeu, gente? Então, gente Olha só Essa daqui Foi o resultado Da nossa salinha de herói Tá ligado? Aqui foi, tipo O começo Onde a gente colocou tudo É O Gustavo me ajudou a decorar Tá ligado? Ele colocou aqui Essa entrada aqui Todo animal Tá ligado? Tem uma Um animal aqui Uma pele de animal Tapete de urso É, tapete de urso Uma gaiola Um prêmio Tem uma capeta de urso Tem uns negocinho bem legal Tá ligado? Tem uma entrada Deixou a entrada mais legal Eu gostei, gostei, Gustavo Tá muito legal ela Isso aqui Isso aqui foi eu que eu matei No velho Texas Eu tô com medo de você, amigo Eu nunca matei no animal, amigo Eu não sou desse aí, não E aqui Na Mentira Comprei no mercadinho Então tá Então tá bom Aqui nessa sala aqui Eu fiz o seguinte Olha só Eu meio que dividi por cores Tá ligado? Tipo Essa parte aqui é verde Essa parte é azul É vermelha E essa parte aqui Ela é azul Tá ligado? Eu não sei Eu acho que deu um contraste legal Tá ligado? Na sala Porque aqui meio que é a passagem Aqui é pra você se divertir Dormir, essas coisas Aqui é pra você Se entreter com a televisão Tá ligado? Relaxar E, Nico, sabe o que Esse carpete pode significar também? O quê? O Hulk O Iron Man E o Superman Não, não Eu acho que aqui é o Capitão América, amigo Eu acho que seria o Capitão América Mas tudo bem Mas, mas O Superman é mais legal Não sei Eu não sei É o pessoal que decide esse negócio aí Eu não sei, não Olha só Também colocou Nessa parte do PC A gente colocou esse negócio aqui E aqui em cima, tá ligado? A gente não acabou nem decorando tanto assim Eu coloquei só algumas coisas Que seriam legais E eu não acabei nem fazendo tapete Eu não fiz nada disso Mas, olha só Temos aqui O novo amigo nosso O Mortomo Cabretito Ao seu dispor, meu amigo É O senhor Cabretito Eu queria uma porção de batata, por favor Larga de pedir comida, Alço Ah, é verdade Ele é o nosso Mortomo Cabretito Traz um Uma bota pra mim Cê é? Pedindo bota pra ele? Tá louco? Ah, e eu? Eu tô descalço aqui Ah, Billy Não, você tá comendo Eu tô vendo uma bota no seu pé Descalço É verdade Então, olha só Esse daqui É o nosso telefone Tipo de pedir Vamos supor Alguém chegou assim Sabe? Tipo meninas super poderosas Tipo, ele liga aqui pra nós E fala Alô, boa tarde, prefeito Ele vai falar assim Então, precisamos dos heróis Para salvar o mundo E a gente vai lá Ah, ainda eu tô com sono Mas eu tô afim Não tô brincando É, só amanhã que eu vou Então Por enquanto Ficou assim, tá ligado? Tem essa parte que é O treinamento aqui, ó Pum, 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 pum Eu quebrei Eu sou muito forte, eu acho Eu sou muito forte Tô vendo isso Deixa eu ver Põe de volta Vai lá, Gustavo Eu tô vendo que esse negócio aí Ele não presta pra nada Esse negócio aí Ele quer muito fácil Ele não é muito bom, não Eu tô vendo que Eu devia ter comprado em outro lugar Tá muito mal qualidade esse negócio Mas, gente Olha só Com o tempo A gente vai decorando mais Tipo, vai ter a A torre dos Vingadores, né? Então a gente vai poder colocar Bárias coisas mais legais Tipo, fazer uma cozinha Fazer algumas coisas desse tipo Tá ligado? Então, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Esse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha pra seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau, gente Fui!